Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Cartalo do Zé. Pessoal, você está ali fazendo a leitura, tá, do signo de virgem, tá, é uma leitura intuitiva e da semana, tá, é a leitura da semana. Salve o povo cigano, salve o povo da boa-fé. O cigano que vem aí pro signo de virgem essa semana, financeiro. O que vem aí pro cigano? Financião de virgem. Salve o cigano. Vamos ver aí pessoal, o que vem pro signo de virgem. Financeiro de virgem. Eu vejo que a semana será uma semana meio difícil, tá, uma semana com muitos obstáculos no caminho de vocês, tá. Eu vejo aqui com muitas pedras no caminho de vocês, tá, no financeiro aí. Eu vejo que vocês queiram fazer algo, porém não conseguirá, tá, terá muita dificuldade pra fazer, tá. A carta da ave mostra família, sabe, mostra família, mostra assim, é, um laço mais familiar. Eu vejo vocês pedindo ajuda aí, tá, com alguém da família de vocês, tá. É, pode ser um dinheiro emprestado, pode ser ajuda aí pra tá abrindo algo, porque eu vejo vocês com muita dificuldade, tá. Com muitos obstáculos no caminho de vocês. Então eu vejo vocês tendo que recorrer ao família, tá. Exatamente, tá, eu vejo vocês recorrendo a família aí, tá. Vocês aí que estão querendo uma ajuda, tá. Vejo vocês recorrendo aí um tio, um parente aí próximo do seu aí, tá. Então eu vejo vocês com muita dificuldade essa semana aí, tá, no financeiro aí. Pode ser com dificuldade pra pagar algum tipo de conta, sabe, alguma conta atrasada, sabe. Então eu vejo vocês aí com muita dificuldade, tá. Vou dar uma esmalteagem aqui. Só o povo cigano. O povo cigano, é, será a semana aí, será fácil pagar dinheiro ou ter algum tipo de problema? O que acontecerá aí, povo cigano? Deixa eu ver aqui o que o povo cigano diz aí pra ficar mais claro. Exatamente, tá. Eu vejo vocês tendo uma certa dificuldade pra ganhar um dinheiro essa semana aí, tá. Pagar conta, tá. O povo cigano tá dizendo aqui. Porém, só depende de vocês, tá, pessoal. Só depende de vocês, tá, Vídeo. Vocês já tem a chave aí do sucesso, tem a chave aí da oportunidade. Só depende de vocês. Não tenha vergonha de pedir ajuda não, tá. Não tenha vergonha, tá. Pede ajuda sim, tá. Vergonha é não pedir, sabe. Então eu não tenho vergonha, tá. Se tiver que pedir ajuda, peça sim, tá. Aí você está se relacionando o problema de vocês na semana, tá. Pode eu ver com muita dificuldade pra tá passando aí, semana aí. Essa semana será uma semana difícil, tá. Salve o povo cigano. Agora eu vou estar tirando aqui do... Na vida amorosa, tá. Bairro do seu Zé. Salve o seu Zé. Salve o seu Zé, o que vem aí pra vida amorosa aí de virgem essa semana. O que vem aí, seu Zé? O que vem pra vida amorosa? Salve o seu Zé. Vamos ver aí, virgem. Pra essa semana, tá. Olha só. É, eu vejo uma energia de casamento, sabe. Assim, casamento, uma energia assim, de amizade, tá. Uma pessoa muito próxima de você aí estará se declarando pra você, tá. A pessoa mais próxima aí, tá. E também vocês que são casados aí, tem um relacionamento, eu vejo pra vocês ser mais cauteloso, sabe. É, não deixar que o catemosia estraga o relacionamento de vocês, tá. Não estraga a amizade que tem no relacionamento de vocês, tá. Talvez vocês tenham que tomar um certo cuidado, tá. Com algum tipo de vício aí. É, o tipo de vício que eu digo assim, é uma discussão, sabe. Que, uma discussão, um vício assim, cigarro, sabe. Que também causa, é, um desgaste certo daí. É, vício em bebidas, sabe. Então, toma um certo cuidado pra não causar umas brigas aí, tá. Salve o seu Zé. E eu vejo vocês, exatamente. Eu vejo vocês passando por uma dificuldade essa semana aí no relacionamento de vocês, tá. Passando por uma dificuldade aí. Pode ser por conta dessas brigas aí, tá. Então, por isso que eu tô falando. Pra vocês não deixar desgastar o relacionamento de vocês, tá. É, por conta desse vício. Tá vendo aqui, ó. Não deixe desgastar, tá. Porque vocês, relacionamento de vocês tem tudo pra dar certo, tá. Pra melhorar mais e mais, tá. O problema que tá atrapalhando vocês no momento é esse tipo de difícil aí, tá. Tá deixando vocês numa certa dificuldade aí. É muita briga no relacionamento, muitas discussões, tá. Então, evitem um pouco aí de estar discutindo, tá. Tenta conversar, se acertar, sabe. Deixa eu deixar mais uma carta aqui, ó. Tá vendo aqui? Exatamente. Tenta se acertar dentro, conversar. Senão vai acabar, é, dando um fim nesse relacionamento, tá. Eu vejo que a sorte estará a favor de vocês, tá. Estará ajudando vocês, tá. A sorte e a fé, tá. Então, foque no espiritual de vocês. Cuide do lar de vocês, tá. Vocês aí que não tem ninguém, tá. Eu vejo que futuramente aparecerá uma pessoa também, tá. É, porém, se tá num momento assim, mas vai bem difícil aí pra você, tá, Virgem. Mas vai bem difícil aí pro relacionamento, tá. Então, põe os pés no chão, foque em você e foque em quem está do seu lado, tá. É, não deixa brigas atrapalhar o relacionamento, não deixa pessoas de fora atrapalhar o relacionamento. Tá bom, Virgem. Essa é a leitura do seu Zé pra você. Salve, seu Zé. Salve os signos de Virgem.